Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai a Bíblia também nos ensina que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance Um ditado popular diz, todos os caminhos levam a Deus Mas Jesus diz, eu sou o caminho Ele não nos dá uma segunda opção Jesus diz, eu sou a verdade Ele não nos dá uma segunda opção Jesus diz, eu sou a vida Ele não nos dá uma segunda opção E de acordo com a Bíblia Ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia Consegue chegar a Deus se não for por Jesus Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance Aceite a Jesus agora mesmo Arrependa-se dos seus pecados Volte correndo para Deus Confia nele E o mais Ele fará Porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar É o que diz a Bíblia A mão do Senhor continua estendida sobre nós Sobre as nossas famílias Sobre a nossa cidade Nos oferecendo perdão e salvação Por Cristo Jesus Aceite a Jesus agora mesmo Arrependa-se dos seus pecados Volte correndo para Deus Confia nele E o mais Ele fará Ele está voltando Aleluia Ele vem me buscar A Bíblia diz Que todos teremos que comparecer perante o Tribunal de Cristo Para que possamos prestar contas De tudo o que praticamos por meio do nosso corpo Quer seja bom Quer seja mal Todas as nossas atitudes Todas as nossas palavras Todos os nossos pensamentos Até os segredos mais escondidos Do nosso coração Serão colocados diante da luz Para o grande julgamento de Deus E você sabe que em um julgamento Não existe empate O réu é considerado inocente Ou culpado E a única maneira que nós temos De sermos considerados inocentes Justificados e salvos No dia do julgamento de Deus É se nos arrependermos nos nossos pecados E assumirmos o compromisso público com Jesus Recebendo-O em nossas vidas Como nosso único e suficiente Salvador e Senhor Aceite a Jesus agora mesmo Arrependa-se dos seus pecados Volte correndo para Deus Confia nele E o mais ele fará Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus enviou Jesus ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Jesus é a salvação de Deus Ao nosso alcance Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar O que se havia perdido Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar A mim e a você Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará A Bíblia diz Todos pecaram E separados estão Da glória de Deus O pecado Nos afasta de Deus E da sua salvação Arrependei-vos Diz a Bíblia Porque é chegado O reino de Deus Arrependei-vos Diz a Bíblia Porque é chegado O reino dos céus Arrependei-vos Disse Jesus E crede no Evangelho Jesus Também disse Se vocês Não se Arrependerem Todos De igual modo Irão Perecer Como Escaparemos Nós Nos pergunta A Bíblia Se não dermos Importância A essa Tão grande Salvação Eu sou digno De ser chamado Disse Jesus Venham a mim Todos vocês Que estão cansados Oprimidos Sobrecarregados Venham a mim Disse ele E eu Vos Aliviarei Jesus Também Disse Todo aquele Que meu pai Me dá Virá A mim E se uma pessoa Vier a mim De maneira Alguma Eu irei Lançá-la Fora Jesus Não joga Pessoas Fora Jesus Não descarta Pessoas Muito pelo contrário Ele mesmo disse Eu vim ao mundo Para buscar e salvar O que se havia perdido Cristo Veio ao mundo Para buscar e salvar A mim E a você Cristo Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Porque Jesus É A salvação De Deus Ao nosso Alcance